Nossa, cover, strike, vai deixar, será que é hit kill, foi, oba, vou ter especial skill, vamos ver, tá, eu selei o Black, durante 3 segundos ele não pode trocar de personagem, então nós vamos atacá-lo com força total, ele não pode trocar, tá vendo? Por causa da especial skill, então valeu, o outro jogador também vai usar o Goku e o Freeza na formação Universe RIP, vamos começar com eles Ae Jirei E aqui estão os nossos astros, Goku e Freeza Switch E aqui está o nosso jogo, vamos lá, 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 O que é isso? Tchau, tchau. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Não! 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 e vamos de novo em duas ultimate no girei e aí aí agora foi Se inscreva no canal. Ó, ele tá com a Unique Gauge vazia. Então pode fazer o Rising agora. Foi tanto tempo batalhando que a Gauge ficou vazia. Então tudo certo. Eee! Nosso time tá passando por Universe Reap. Mas essa luta ainda não acabou, meus amigos. Acabou agora. Temos aqui dois personagens suítes poderosos. Os dois... Com dois buffs de Zenkai cada um. Olha o nosso especial movindo. Metade da vida dessa mocinha. Eu achei que ela ia atacar direto. Mas não ataca. Ó, vou mudar para o Freeze e restaurar a minha vida. Viu como restaurou? Tanto legal. Agora nós cancelamos Cover Change Especial. Ei! Olha quem já voltou. Panzinha! Vamos de Especial Move de novo. Final Flash! Vai de novo! Vai de novo! A minha Gauge tá cheia. Então, se ele fizer o Rising é ruim. Pui de novo! Pui de novo! O monstrinho do PVP é Akojou. E vai lutar conosco. Vai ser uma tarefa difícil essa, hein? Ó. Força Hit. E aí, valeu. Salto do tempo tem que ser no Kid Buu. Não tem jeito. Ele no final é complicadíssimo. Gasta aí. Finge proposta, que ele ia usar mesmo. Eu quero ver o dano. Vamos restaurar aqui. Beleza. Vamos de salto do tempo. Forfeit. O Dit é o líder de GT. Punho do Dragão com 14 estrelas. Temos que fazer o salto do tempo nele. Vou fazer fake ataque, não. Não vou, não. Não vou, não. Vou atacar normal. Vou atacar normal. Aí. Se eu tivesse feito, hein? Ah. O Goku vai fazer o salto do tempo nele. Nossa. Eita. Resistir. Ao ataque do Goku. 14 estrelas. Que sem graça. Describo uma caixa. Ok. Beleza, estou indo Derruba a Hit Ah, Hit Deve ter derrubado Belezura E lá vamos nós Não vamos pensar duas vezes, não Vamos fazer o salto do tempo Vai Derruba a Hit Força Isso, yes Vai lá, Frieza Faz o Rising dele Vamos escolher Strike Eeeh Ah, não acredito Ele esquivou Nossa, sem graça Que sem graça Eu achei que eu ia fazer LF ali Aí esquivou de novo Sem graça Eu achei que ele só ia atacar de uma vez Cara Era o LF assim, ó Pra finalizar Bonito Ah, não Terminei triste essa partida Não fiz LF Godiki Não fez nada, hein Goku base Frente a frente Com o instinto superior Ó, ó Vou jogar ele pra longe Godita Aceito Aceito E lá vai o especial movimento Black Agora Ninguém pode para a Frieza Só essa cartinha cara Que pode Derrubou o Black Derruba o Godita Frieza Derruba o Godita Frieza Ae Gostei Derruba o Black Vou tirar a esquiva do Kakaroto Ae Pode fazer Entrei fazendo o salto do tempo Será que dá tempo? Eeeeeee Deu tempo Universe Rip Também tem um Jiren E vou usá-lo Certo 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 Nossa Será? Então é GG Ó Depois que você trava um personagem Acabou Ainda mais quando você tem vantagem de cores Que você tem um personagem 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 Tchau! O que é isso? a concentração total na partida para fazer esse esse lf para você em casa viu eu espero que você tenha gostado a 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 salve meus queridos amigos continuei minha busca por goku e frizz lf personagens principais do quinto aniversário do dragon ball legend depois de tirar o banner oito vezes sem sucesso eles vieram no passo de setecentos cristais pulvei o coloridão brule apareceu na cena peguei ele e um de brinde o vedita evolu e como vocês viram é possível usá-lo em diferentes equipes devido à variedade de tags que eles participam então então eu montei essa equipe que jogamos essa daqui com o goku black e godita ultra que também jogamos panzinha suporte para ele e o godita com mais três buffs de zen kai é uma equipe consistente você pode errar à vontade que ainda você vai sobressair das partidas o novo jiren com transformação líder deles e goku black ultra mesmo black não oferecendo bônus desabilite para ele é uma ótima sinergia na verdade eles com goku black é ótimo porque o especial move dos dois são poderosos e o black puxa muito especial move quando você usa especial skill e o frisa suíte quando o seu oponente troca de personagem na frente dele ele também puxa especial move e essa formação que também usamos black leader goku e frisa com hit com bônus de zen kai esse goku extreme aqui oferece apenas z ability para toda a equipe personagens roxos e vermelho cinquenta por cento de striker ataque strike defense o hit e o goku e o frisa são roxo e vermelho então eles são beneficiados por essas z abilities os personagens faz tantas coisas meus mitos a especial skill que trava e você pode atacar é com o goku tá se você usar esse especial skill com frisa tendo você perdido um aliado na luta além do frisa comprar cartas ele também sela o strike do oponente e restaura a esquiva em setenta por cento é poderosa ao entrarem na batalha tendo um aliado nosso sido derrotado eles restauram a vida puxam novas cartas sela meia ability do oponente é forte demais eu não mostrei o efeito da unique gouge para vocês não que contratar com rising rush porque no primeiro vídeo eu mostrei quando os meninos jogaram lá no pvp demorei ralei muito para conseguir esses personagens mas valeu muito a pena são fortes são divertidos relembram bastante o torneio do poder a bandai fez um ótimo trabalho com eles está ódio parabéns sensacional uma verdadeira obra de arte eu espero que você em casa também tenha gostado eu fico por aqui muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos e salve